Toma, 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 toma Toma, 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 toma E vem, rapaziada, que hoje ela não escapa E vem, rapaziada, que hoje ela não escapa E vai trazer todas as amiguinhas e vai rolar aquele clima Tratamento VIP, deixa tudo no escurinho Dá uísque pra ela e vai só no talentinho Que hoje eu tô de onda, tô na equipe, tô de onda Ela é de aba e tetuba, vem comigo, vem curtir Aqui tá uma loucura Toma, 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 toma Toma essa gostosa, toma essa fodinha Vem no movimento, vem e tá no clima Toma essa gostosa, toma essa fodinha Vem no movimento, vem e tá no clima Tô na equipe, tô de onda Ela é de aba e tetuba, vem comigo, vem curtir Aqui tá uma loucura Tô na equipe, tô de onda Ela é de aba e tetuba Vem comigo, vem curtir E vem rapaziada, que hoje ela não escapa E vem rapaziada, que hoje ela não escapa E vai trazer todas as amiguinhas E vai rolar aquele clima Tratamento VIP, deixa tudo no escurinho Dá uísque pra ela e vai só no talentinho Que hoje eu tô de onda Tô na equipe, tô de onda Ela é de aba e tetuba Vem comigo, vem curtir Aqui tá uma loucura Toma, 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 toma Toma essa gostosa, toma essa fodinha Vem no movimento, vem e tá no clima Toma essa gostosa, toma essa fodinha Vem no movimento, vem e tá no clima Tô na equipe, tô de onda Ela é de aba e tetuba Vem comigo, vem curtir Aqui tá uma loucura Tô na equipe, tô de onda Ela é de aba e tetuba Vem comigo, vem curtir Aqui tá uma loucura Toma, 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 toma Tchau